É impossível desligar um ser do seu sentir, das nossas primeiras, as nossas últimas interações, Nós sentimos, o sentir é a raiz da sensibilidade, não há vida sem sentir, não há humanidade sem sensibilidade, silencia o mundo e ouve o seu sentir. Desenvolver o ser significa interpretar o mundo com os nossos múltiplos sentidos, o que desperta o seu sentir. Amém. 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 Amém.